A primeira coisa que eu quero fazer é te mostrar o vídeo da narração Foi exclusivo para o Brasil É isso Coloca aí pra... Segura aí, segura aí Dá o play aí Nas últimas forças Na hora em que o corpo não responde mais ao cérebro, mais ao coração A bola chegou na área, Lucas! 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 O do Tottenham é do coração Ele não responde ao cérebro O pé responde ao coração Ao coração! Tottenham! Finalista! Histórico! Lucas! Que é que ser você, Lucas! Emociona, né, Lucas? É difícil falar... Eu sonhei muito com esse momento Desde criança, era um sonho pra mim jogar a Champions League E sempre foi meu sonho conquistar a Champions League E agora eu tô tendo a oportunidade de jogar uma final Tendo a oportunidade de dar essa alegria pra minha família, pra todos os meus amigos, pra todos lá do bairro onde eu nasci Isso é difícil explicar o que eu tô sentindo Deus é maravilhoso Eu sempre falo que Ele sempre nos surpreende Eu sempre acreditei que seria possível Mesmo depois do primeiro tempo ali com 2x0 Eu acreditei que seria possível que a gente iria reverter esse placar E eu tava ali o tempo todo orando, pedindo a Deus E ele me concedeu esse jogo maravilhoso, 3 gols Cara, muito feliz, muito orgulhoso dos meus companheiros A gente lutou, a gente batalhou, time de guerreiro realmente Cara, muito feliz, muito feliz com este momento Futebol é minha vida Só o futebol pode nos proporcionar momentos como este Há alguns momentos na vida das pessoas, dos homens Que talvez sejam importantes Talvez o nascimento do teu filho Miguel Casamento com a tua esposa Larissa E esse talvez seja um dos dias mais felizes da tua vida Dá pra gente elencar assim? Cara, são momentos diferentes Na vida pessoal, sem dúvida Meu casamento Depois o nascimento do meu filho Mas no futebol, na vida profissional Sem dúvida é o momento mais especial Não somente pelos 3 gols Mas pela emoção do jogo No off-time final de Champions League E classificando ali no último segundo Cara, sem dúvida É o momento muito especial O momento mais especial da minha vida profissional Momento que eu sempre sonhei Muito feliz, muito feliz como eu falei Com os meus companheiros Acho que esse clube merece Todo o staff técnico Desde a presidência Até a diretoria Todo mundo Cara, é um clube que me abriu as portas Me permitiu realizar o sonho de jogar na Premier League E hoje eu estou vivendo este momento que poucos acreditavam Desde quando a gente Quando saiu o sorteio Não é o nosso grupo muito difícil A gente classificou ali na última rodada No finalzinho Desde o jogo do Barcelona ali Foi Cara, estava tudo preparado Muito feliz Desfrutar deste momento Não vejo a hora de chegar em casa Dar um abraço na minha esposa No meu filho E agora Preparar para esta grande final Como é que foi a conversa Foi a conversa no vestiário Na mudança Tudo que aconteceu 2x0 no placar E vocês conseguiram reverter Como é que foi isso no vestiário Como é que foi essa conversa Cara, a conversa Foi de acreditar até o final Acho que a gente jogou bem no primeiro tempo Mas concedemos ali dois gols Muito bestas para a equipe deles E não aproveitamos as oportunidades que tivemos Tivemos ali umas duas chances claras Que poderíamos ter marcado E não aproveitamos Fomos para o vestiário com 2x0 E o treinador falou A gente precisa fazer um gol Se a gente fizer um gol A gente vai estar novamente no jogo E começamos o segundo tempo pressionando Conseguimos fazer o primeiro gol E isso nos deu uma motivação a mais E ali é coração, cara Coração Ele lutar, batalhar, acreditar até o final E... Aí aconteceu o que vocês viram Para fechar, para fechar The last one Para fechar Está na final da Liga dos Campeões Nós estamos no ano de Copa América Está na final da Liga dos Campeões Coloca você um pouco mais próximo De disputar a Copa América Que eu sei que é o teu sonho também Voltar a vestir a camisa da seleção brasileira Você acha que Isso está mais próximo de acontecer Depois desse hat-trick? Espero que sim, né? Espero que sim Sem dúvida É um grande sonho Voltar para a seleção Vestir aquela camisa novamente Representar meu país Mas o meu foco principal Como eu falei É aqui no Totten agora